O jovem identificado como Alex Miller Alves Prata, 19 anos, foi preso portando este simulacro de arma de fogo. O suspeito foi detido por um segurança da escola São Miguel, no bairro Jardim Santana, zona leste de Porto Velho. Nós fomos convidados através do QSO, subtenente da patrulha escolar da parte da manhã, do dia, informando que estava havendo um pessoal usando torpecentes na escola São Miguel. E ao chegar lá, o guarda tinha detido o aluno, mas então não tinha encontrado mais nada de droga. Ao nós fazermos uma revista no cidadão, encontramos dentro da mochila dele um simulacro de arma de fogo. O suspeito, então, Alex Miller, foi trazido aqui para a central de flagrantes, juntamente com o simulacro. De acordo ainda com a polícia, o jovem já tem passagem por tentativa de homicídio e também por homicídio. O caso agora será entregue ao delegado de plantão. As imagens são de Tafarel Silva, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem a toques.